Eu ando tão sozinho e largado Com a vontade muito louca de amar você Seu amor não sai nem um minuto da minha cabeça Meu Deus me diz o que é que eu faço pra encontrar você Oh meu bem, eu te quero Oh meu bem, eu te espero Eu não sei ficar sem você Oh meu bem, eu te adoro Oh meu bem, eu te imploro Eu já tentei, mas não sei te esquecer Vem fazer amor Colar teu corpo em mim Me dá prazer Te quero só Vem fazer amor Colar teu corpo em mim Me dá prazer Te quero só pra mim Oh meu bem, eu te quero Oh meu bem, eu te espero Eu não sei ficar sem você Oh meu bem, eu te adoro Oh meu bem, eu te imploro Já tentei, mas não sei te esquecer Vem fazer amor Olá teu corpo em mim Olá teu corpo em mim Me dá prazer Te quero só pra mim Valeu bailaço Valeu bailaço Mari Rafa Ô gente Tamo junto Sucesso bailaço Que Deus abençoe Muito bom Muito bom Obrigada Ai meu bem